No coração a gente não manda e o amor é saudade que não passa Vem comigo todo mundo cantando, é assim ó Dominou geral, sacudiu a praça Vem aqui o som é massa, rock de timbal, groove de capaça E a galera embala, dominou geral, sacudiu a praça Vem aqui o som é massa, rock de timbal, groove de capaça E a galera embala 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa, libera e joga tudo pro ar Extravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa, libera e joga tudo pro ar Tome do geral, sacudiu a praça Vem aqui o som é massa, rock de timbal, groove de capaça E a galera embala E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Extravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa, libera e joga tudo pro ar Não extravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Extravasa, libera e joga tudo pro ar Muitos viasmo no movimento Atividade na balada mais veloz que o vento Chega junto na ideia do meu papo reto Totalmente o som e dança em qualquer pé coberto Chega de problema, quero solução Boca na boca, escute a voz que vem do coração Radicalizando, mas com o limite hoje é dia de extravasa Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Extravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Libera e joga tudo pro ar Moe, 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 moe Extravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz Libera e joga tudo pro ar Pro ar, pro ar Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho caro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o lê, 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 lê Você vai lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Lê, 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 lê Se eu te pegar você vai lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho barro Tô de carona e o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples mas eu te garanto eu sei fazer O lelê, 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 se eu te pegar você vai ver Lelê, 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 você jamais vai me esquecer Lelê, 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 se eu te pegar você vai ver Lelê, 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 você jamais vai me esquecer Vem aí pra se guardar, gente, vai, todo mundo, ó Lê-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você vai ver Lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Ah, se eu te pegar, você vai ver Ah, se eu te pegar, você vai ver Ah, uhul Oh, 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 oh Eu quero só por você, eu quero só por você Nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tiram você de mim Nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tiram você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer